Busco paz, nada menos, nada mais, salvar o mundo é pra quem faz Ciências sociais, pra matar, pra vender, pra fuder, por comprar Um produto que te dá ok, até onde posso sonhar Tantas vaidades, as pessoas se esquecem que são mais que as oportunidades Que o meio as oferecem, no receio se perdem e padecem em vida Dando mais que recebem, em troca de casa e comida Farvo é o homem quando se sente humano, melhor por tá dirigindo um carro do ano Por tá na biqueira ripando alguma treta, outros por terem um jacaré bordado na sua camiseta E tem quem nem se acha humano, por não ter nada, não se coça, não se mexe e só vive reclamando Reclamações ainda, sem eficácia, botar em branco continua sendo sua maior audácia Sabe denunciar qualquer ato impróprio, isto sem renunciar o mal que faz a si próprio Quem sou eu pra indiciar, tento me policiar, pois na vida não existe a opção reiniciar Tô catando, onça no soco, lutando pelos meus trocos com raça e talento Pro barato não fica lento, me atento ao perigo oculto do breu Ciente que pior que ele não são eles e sim eu Tô catando, onça no soco, lutando pelos meus trocos com raça e talento Pro barato não fica lento, me atento ao perigo oculto do breu Ciente que pior que ele não são eles e sim eu A caneta que trago comigo traz esperança Vejo como um bandido vê na sua arma A segurança é de um dia a mais na rua com vida Integridade garantida até que chegue o dia da cobrança Busquei no Google vida e seu valor Aprendi menos com os links do que no crime e no amor De onde tirei a opinião formada que tenho De que o sucesso é resultante exclusivo de meu empenho Mas mina, digo pra fora, me faria repercutir Like dos boy, diversão pra sem noção se pervertir Se calar é ouro, discutir é bronze Falar é prata, meu chapa, que se foda o seu curtir E daí? Não tô na rua com os trampos que piram Deixa eu lapidar meu dom, que uma hora bagaça vira Prioridade é dicção, substância, erudição Foco na missão, é mais que maconha e ostentação Tô catando onça no soco, lutando pelos meus trocos Com raça e talento, pro barato não fica lento Me atento ao perigo oculto no breu Ciente que pior que ele não são deles E se meu, tô catando onça no soco, lutando Pelos meus trocos com raça e talento, pro barato não fica lento Me atento ao perigo oculto no breu Ciente que pior que ele não são eles e se meu No máximo um bicho, sem não pro disco ou pro footwork Que quiser compensar fritando no fruit loop e no old Sem instrumental de que às vezes minha batida Era o ronco dos motores dos carros na avenida encardida Pra Eminem, claro, pra Mano Brown Não podia ter só flow, eu tinha que ser genial Mas quanto gênios da underground, fato verdade que nem um trampo Vira sem dinheiro ou um contrato ou um contrato Bom, os homens que pensam que tudo podem Quem eles pensam que são pra achar que sigam ordens A bandeira é libertas que será também Isso inclui não abaixar a minha cabeça pra ninguém Meus discos, seus trampos, meu show tá à venda Minha liberdade, eu não malugo, eu despacho por encomenda Essa repulsa, me excluiu de umas parada Mesmo assim, eu não aceito ser capacho da playboisada Faço rap é o que sei fazer Mano, se erro, às vezes me desculpe É que eu ainda estou tentando ser superior Pra conseguir ser maior Daquele que quer me ver bem, mas não me ver melhor Tô cantando onça no soco Lutando pelos meus trocos Tô arrasa em talento, pro barato não fica lento Me atento ao perigo oculto do breu Ciente que pior que ele, não são neles e sim eu Tô cantando onça no soco Lutando pelos meus trocos Tô arrasa em talento, pro barato não fica lento Me atento ao perigo oculto do breu Ciente que pior que ele, não são neles e sim eu Toda honra tem seu mérito Quero é poder passar no débito da rua A rua mesmo cobra, some na fumaça da neblina Vai embora Poeta que desquiva e revida os morros da vida Espera a luz e uma nova aurora Geração adulterada, nada será como gods Ou como assim, na guerra pela paz Eu vou viver pra lembrar Nada é como parece ser Eu só sei que eu vou viver pra lembrar Gióps, escobalística ou soltista E gol de inverno se aproxima Minhas rimas com as doutrinas na vida Eu vou ouvir a boca do justo palavrão De pura sabedoria Enquanto sua sopa esfria Fuma até ficar com a cabeça vazia Investigação da CIA E o que a Dilma faz É putaria lixo Juntos do chupo próximo Perigo de contaminação Exposto a componentes tóxicos É global a repressão Mais do que óbvio, irmão Que o fim deve estar próximo Que o fim deve estar próximo Eu sei quando esse ódio aí domina Paciência presta as leis em suas doutrinas Liberdade pro meu povo aí subir na vida Uou, eu sei, observando dessas colinas Cidade em chamas, sirenes, buzinas Combustível pras usinas Lança-me sem zira Na América até o mira Por isso que eu vim ser engajado Deixando mais que um recado Mostrando que o clima é pesado Trampando virados, menino nem dorme Fora desconforme caralho O cara tá fora do baralho Fazendo com que pelo menos uma vez na vida Eu devido os algo que te informe O que te for me foi dado O leite vem adulterado E todo mundo sendo comandado Mesmo a esma inventam multas E muitas contas pra pagar Melhor trabalhar Pois os que não pagavam preço E leso ninguém tá Mas não dá pra acostumar Depois de olhar E ver a vastidão de erros São guerras sem motivos Desses mortos vivos Tirando alívio e resultando em enterros Há dias vejo o luto que eu luto pra não ver Lágrimas é tão jardins pelas quebradas de SP Propaganda só consome os menores sem entender Que nem tudo que aparece nessa porra ele vai ter Fazer o gay Só mais um sonho perdido em meio A tantas vidas em branco É escuro se cê for ver se foder Sensação de viver no tempo corrido Sangue da de teu estanco Só depois que eu morrer Cês vão ver Vou provar ser bem maior que tudo isso Fazer disso meu ofício Um compromisso a se exercer Pra não ser outro largado Sofrendo com vários vices No meio de tudo isso Vivendo sem um porquê E eu sei quando esse ódio aí domina Paciência presta as leis em suas doutrinas E verdade pro meu povo aí subir na vida Qual eu sei? Observando dessas colinas Cidade em chamas, sirenes, buzinas Combustível pras usinas Lança-me sem exira Da América do Rio Que não ia afastar sol em SP e chova na Croácia Mas se aqui chover não dá nada Farda só acha que as responsabilidade pesa mais que a diversão Então dá o tempo pra eu saber tudo que eu tenho em mãos Não dá nada, não arruma nada Palhaçada é o palhaço, ri da própria piada Entre amores perdidos, indícios e capo de vidro Eu tento trazer uma razão pra bagunça do mundo Eu grito consciência, aqui é luz no escuro Enquanto meu cinzer acumula vícios Garrafas quebradas, vagas apagadas Ameirão na dutra, só assim promisso em ti vivo É o circo dos horrores, dos malabares de vidro Todos os olhares que vejo entre milhares de vidas Não, hoje o céu não tá limpo Em hectares de milhas Várias esquinas entre bares bebidas Então, resolve a equação dessas brisas Enquanto o tempo fecha eu vejo o chão se abrindo Revólver e as pessoas não tão mais pra brincar A cidade pega fogo e quem tem mais poder tá rindo E eu sei, quando esse ódio aí domina Paciência presta as leis e suas doutrinas Liberdade pro meu povo aí subir na vida E eu sei, vou me surfando dessas colinas Cidade em chamas, sirenes, buzinas Combustível pras usinas, lança-me sem zira Da América até o mira Não sei não, tá cada vez pior Preste atenção no que acontece ao seu redor A vida vale nada 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 Pro sistema Eu só observo, tá tudo errado nesse monton Explique, desperdice o tempo Quais horas virar segundos no B.O. 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 Eu sou a fome do estado, sou aquele recado Sou o HIV, algo que já deu errado O tudo que tu não vê, tudo que já foi roubado Remédio da depressão, a mentira do PT e do Senado Então sou grande Sou Mahatma Gandhi Bin Laden A safadeza do Projac O beijo na boca da sua amante No sol de fim de tarde Sou aquela ferida que sempre arde Sou a pura verdade Mentira Sou tudo que nunca brilha Sou vagabundo amado por sua filha O dedo de quem a bala atira A inveja dos artistas que não vira O soco do covarde Eu sou tudo que você quer Tudo que você fingir que não vê Pro ateu eu sou a fé E do noiado eu sou a maior estiga Pro governo que eu sou sua maior briga Sou Silva, sou Neymar Sou Silvio, sou rico Rico de pobreza, de espírito Sou frida Sou frida a vida Sou Chico Sou a cobrança A cruz, sou a bonança Sou mulheres estupradas Em busca de uma justiça Eu sou o Gugonibus lotado Sou o trânsito parado Sou o Brasil quebrado O cachimbo do noiado Eu sou a pior das fitas Nós é preto, nós é zique Nós é preto, nós é zique Quem der mancada é tanger Não dite power finger Dois books numa Ranger E uma guitarra Fender Dois, um, cinco, sete flagrante Dormando de atalto a mente Discípulos de Black Panthers Eu sou o amor cantante Eu sou a raiva acordante Eu sou hoje o antes Sou um alto-falante Sou Jackson, Marvin Gaye Sou tudo menos eu Pra muitos, os satanás Pra outros, o próprio Deus O aragonizante Sou o diário seu Assombração que apresentou nos pretos que morreu Espelhos da Stogge Mas vi quem era o piloto Eu sou a água que vim pra apagar seu fogo Eu sou o Caetano Sou Gilson P**** que pariu Sou bala de fuzil Sou o pior do Brasil Sou Raul Sou o time Sou Vickson Sou o time Sou tudo que faz de tudo Pra vir quem maga o seu Filme 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 Eu sou o tetra, eu sou a guerra, eu sou a treta Sou a gaveta que nunca vai ser aberta O que foca do foco, pesadelo da atividade normal O papai não é o bêbado do natal Sou tudo que você esconde por trás do sorriso Sou o que você esconde embaixo do tapete Sou tudo que você esconde por trás de um sorriso Sou o que você esconde embaixo do tapete E tudo que você esconde por trás de um sorriso Sou o que você esconde embaixo do tapete Sou tudo que você esconde por trás de um sorriso Sou o que você esconde embaixo do tapete E tudo que você esconde por trás do tapete Num quarto de hotel aqui, olhando pro céu eu vi Que a vida passa igual nas folhas de cordel Claro que eu quero mel, dinheiro é só papel, fi Quero marachuar pra ficar de chabel Botei o mel numa puta chamada vida Provei do fel, foi bom pra dar sentido a briga Juntei meus planos, fui pro ponto de partida Com a passagem só de ida, eu lembrei dos engano Sai pra lá zica, tô em tempo de mudança Upgrade na vida, pica o sonho de criança Eu quero um lugar melhor que seja igual minha vizinhança Chamar no dó maior e as meninas cair na dança Progresso pro meu povo, dinheiro no meu bolso Traz o filé pra aqueles que ficaram com o osso Não torce o pescoço, ou dá licença seu moço Meu bonde passa e quando passa causa alvoroço É um problema, fi Buas vibrações em prol, busque seu lugar ao sol Buas vibrações em prol, eu quero meu lugar ao sol Porque eu tão bem, sou filho de Deus pelo mil Lugar ao sol eu ponho minha cara, tapa mais porém Segura as prega, neném nunca é meu Não vou dar mole de perder pra nenhum babaca Porque sombra e água fresca é só teto pra descansar Depois voltar pra corrida que no final de tudo Só o lugar ao sol que vai contar O que cê conquistou durante a vida Eu tô falando de valor, de humildade, o estomate a quatro Respeito com precaução Só liga e chota o meu braço, mas não importa o embaraço Aí, vamos tá sempre juntão E nem é papo de proteção, agindo que o irmão carece Se tiver ao meu alcance, irmão, eu boto o fortalece Se a família agradece e te aconselho a sair do esquema O último que foi pra cena, arrombou foi o problema e entrou na bola Sozinho pelo mundo afora A vida ainda é minha senhora Só quero meu lugar ao sol Ainda espero minha melhora E eu vou buscar, vou buscar, vou buscar o meu lugar Vou buscar o meu lugar ao sol Me sentir sozinho e cansado nesse lugar Incorporei o demônio, vou dar se vou me vingar Eu não durmo cedo, nem é um caralho, eu sei noção Cê sabe quanto tempo que eu ralo pra pagar Deve tu salvar minha pele, fechar contato, assinar o cheque Deixa que vai passar Tem pra te organizar um bom lugar Que seja tipo no Guarujá Com raiva bem louco, tomando baraná No bolso um troco, porque se for com amantes não dá Entre o lixo e o lodo, as panelas vazias Necessidade de tudo que eu queria Observando o cair da noite, o subir da lua O desce e sobe pela rua Sem sentido nem rumo a todo momento Meu coração pediu pra minha alma buscar meu acalé Sozinho pelo mundo afora A vida ainda é minha senhora Só quero meu lugar ao sol Ainda espero minha melhora E eu vou buscar, vou buscar, vou buscar o meu lugar Vou buscar o meu lugar ao sol Tenho fé, vou encontrar Sei que está guardado o meu lugar ao sol I'm so, I'm so, I'm so, I'm so Tchau, 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 tchau Rap pra nós é coisa séria Vingança e justiça domina as artérias Invitudida, mentira, maquiada Verdade tem que mostrar cara Até é inferida que o tempo não sara No deserto do Sahara Pé faz nascer até feijão Fuzil da verdade com pente estendido Tanto coração corrompido Difícil arriscar não ter tempo perdido Quem rouba de terno também é bandido Não faça mais parte do povo iludido Que o tempo é corrido, irmão É que o relógio não para pra te esperar Foda que ele não espera ninguém Sem rap motivo não existe Por isso a resistência resiste, persiste É triste o roteiro do filme nacional Várias fita, louco de bilhinha, tava um sinal Na neonásio, veneno letal Vamos ver quem é quem no final Esse aqui me sufoca Trocarão os valores sem rumores De algo em troca Um tiro da rota Polícia, malícia, injustiça e matança Mas minha esperança não se enforca Eu vou falar o que pra quem? Se pra nós tá errado E pra quem governa o estado está tudo bem Em quem? Confiar nessas horas tio Insegurança traz o medo e a confiança Vai embora Esse é o sofredor brasileiro Que acorda cedo com medo do mal Na trilha que segue o enredo Calúnia e tudo o veneno é letal Eles criam mentiras que chegam no seu consciente De um modo real E o habitual pro meu povo é se entregar E o triste é perceber que pra eles parece normal Vários nem tão vivendo mas nem tão buscando Já tanto prevendo o final E tantos passam fome em homem individual E os acomodados a se acorrentar E eu queria ter motivos pra esse inferno virar céu Apenas um sonho de um mano que tá procurando a fuga de Babel Palavras só são cumpridas com assinatura e papel E o que são poemas de aquelas não tem valor pra pintar Minha própria vida eu preciso comprar um pincel Tudo são sabores, preços e valores E a tal liberdade o vento já levou Olho pra cima e imploro chuva de amor tio Pra esse ódio não ser sequela do dilúvio que passou Perigo pro pouco programação promove pane Pânico pera um pouco para e pensa Proclama e peça progresso é preciso as pressas Nessa injustiça imensa quem sabe um dia ainda encontro minha paz Pingo pega paga o preço preciso Preço e filantra penando pra promover Pausa na petulança por isso Pupilipane não pode pilotar a espada E essa escada eu vou subir ainda mais O crime é igual o leve Pepe 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 Desse trompete, o tupete do Temer El Tupete do Trump El Tupete do ASU El Tupete do FHC Donos do comércio, tupete alto Minha vontade é fazer todos de tapete Patente alta, tente outra pauta Política tá em falta, não me excita Eu tô sem tesão pra esse tema Geração elevada, passa nada Bota no bigode, tem quem louva o bode Meu mano, you can bigode É ser senhor do seu caminho Nesse caminho que é cheio de senhor De engenho, empenho nas linhas Fogueira acesa, quem trouxe a lenha Antes que a chama pague, que é show Então chame e pague, que é flow Então chame o hot, rimalote, tô forte Levantando os carros, levando os carros Forte, se tromba nos holofotes Que não seja só foto, olho no olho E corte, vamos pra próxima cena E eles disseram, caceto Não vem, meu mano Pra mim tá normal Meu fardo é o que queima a farda Quem é o alvo e quem atira o dardo Quem, quem, hein E ela me disse que hoje não vem Meu mano, pra mim tá normal Seu dardo caiu no chão É de dar dó Me pediu pra salvar e me fez de alvo E olha o tanto que aprendi com essa porra É sério, apesar das levadas sério Só que ser levado a sério Meu mano, não tem mistério É fogo no ministério Fumando minister e o beat no ministério Vieram me perguntar do disco Quando sai, como vai o serviço Mas no fundo, eu só quero ser visto É minha família, meus amigos E o resto eu nem listo E essas ruas tem cheiro de crack E eu tive que ser crack Pra tá na rua, pra tá na sua Ela nua e eu pronto pro ataque Veja como sua Beijo no pescoço enquanto ela sua E eu já lavei o lençol dez vezes E o mesmo cheiro E o mesmo cheiro E olha que já faz mais de um mês E como pode ter o mesmo cheiro O mesmo cheiro Me empresta o isqueiro Enquanto o mundo alaga Sem trego ela traga E o fogo nunca acaba Me empresta o isqueiro Enquanto o mundo alaga Sem trego ela traga E o fogo nunca acaba E eles disseram que acertou Não vem Meu mano, pra mim tá normal Meu fardo é o que queima a farda Quem é o alvo e quem Atira o dardo Quem, quem, hein E ela me disse que hoje não vem Meu mano, pra mim tá normal Seu dardo caiu no chão É de dar dó Me pediu pra salvar E me fez de alvo Demorou Tô preparado pra mais um turno Eu checo o período Hoje é o diurno Eu pego a marmita Vejo a mulher Vejo minha filha Sigo pro ponto a pé Vejo o terço Rezo pra Nossa Senhora Chego no trampo Após três horas Visto a farda Lustro com o turmo Tem ocorrência Bora Sigo a chamada No meu camburão Vou atrás de ladrão Pois sou da contenção Tô na cena do assalto Pintei mãos ao alto Tiros me levam ao chão Mais um soldado na guerra Que não pôde escolher o seu fim É o final da jornada Não vejo mais nada Meu sangue na terra Cai Vou perguntar Para o meu Deus Por que será Que os filhos teus Se destroem na guerra sem fim Meu Deus Por que o mundo é assim? Mais uma vez Por que meu Deus? Por que será Que os filhos teus Se destroem na guerra sem fim Seu sangue na terra Eu arremesso uma bomba de fumaça Eu chuto o balcão Estilhaço a vidraça Agora eu vim custar Passar a grana pra cá Enchi logo o malote Que eu não quero ver o alarme disparar Sinto um cheiro forte de enxofre Entro para o cofre Pique é dredofre Eu soco o guarda e ele sofre Ouço meu parceiro esbravejar Lá vem os filhos de Tobia de Aguiar Eu ouço uma rajada que me tranca Meu curto é atingido e na calçada ele manca Alguém diz mãos ao alto Eu miro e acerto bem o alvo Infelizmente não consigo sair salvo Fui atingido bem no coração Logo caí com o malote na mão É o final da jornada Não vejo mais nada Meu sangue na terra cai Vou perguntar para o meu Deus Por que será Que os filhos teus Se destroem na guerra sem fim Meu Deus, por que o mundo é assim? Mais uma vez Por que, meu Deus Por que será Que os filhos teus Se destroem na guerra sem fim Seu sangue na terra? Cenário Brasil Novo leitado Na rua e meio estátuas de salvo Se sentir Um preso em banho de sol Por dentro é armagedom pessoal O mundo de olho aberto é cego Razão principal A forma que Deus é visto aqui E como um filho seu passou aqui Mundo de um livro só Sem entender que há um nó Sem entender que há um nó em tudo que está por aqui Humano desconectado O mundo bateu cabeça Matou floresta Dividiu a crença Inventou doença Inventou remédio Dinheiro Construiu prédios Limitou acesso Justiça é processo Que implica todo o resto A cada dia multiplica com seu gesto Esse é o livre arbítrio Escolhemos animais em um cubículo Embalados diferença é cor O crime homem criou Roubou por não ser igual pra todos E já é normal pra todos Tá perto Lama e mar aberto Animais em nosso dinheiro E os valores incorretos Colendo os frutos da árvore De concreto Mais de dois mil anos depois Se achando esperto Eu queria lançar flecha quando vê avião Dança pra chuva Indio visão Mãe pede ajuda É suicídio Sem de concreto chão Grama é cama Recursos divididos Sem linha divisória Extinção da grana Pra consciência glória Sem nações Muros e portões Por dentro e por fora Assim Serão Sim Amor Nam Nem Assim Amor Serão either serão Amém. Pintando os muros de verde escuro, Babilônia brasileira e índio em terra estrangeira Jogando semente na poeira pra ver o que acontece, quanto ninguém desce pra salvar o salveiro O século fechará comércios, faltará remédios, os queimamos, nós humanos acordamos de mau humor os únicos, mal estar contemporâneo, tumor desse planeta útero, lago no crânio Vagando nos cânion de devanê alheio, ninguém sabe pro que vem, então gênios são do mal Mundo feio, crianças no meio, os arquétipos, vê o que no desenho, tá tudo borrado, estado crítico, ninguém vê de tão nítido, ilusão é analgésico, lícito, eu cito que alinho chacra sem tempo pra si, na linha de produção das fábricas, programando a própria máquina Calendário é imposto, estampado no rosto de Fátima, cansados horário, quase todo mundo perdeu o gosto, lástima, da vida sofrida que insiste em lágrimas, onde é que tá? O que tanto buscamos, é a própria realidade que ofuscamos, buzina, usina, chacina O clima, os barulhos, o intuito do ser só, piso no rastro da lanterna, na neblina Se quiser lembrar, então sublinha, voltemos a vida, floresta e tecnologia Tudo vivo, respira, junto comigo, deem ouvidos, pobre perseguidos, animal pagando conta Só assim pra dar valor às onças, e não mostra não que perde a bolsa A mente engana o mundo, o mundo engana, que Deus me ouça, mas que eu me ouça Primeiro, pisar na lama, me manter na luz mais uma semana Luz, luz pra sua semana, pra sua coluna E eu que tenho amigos que pisam no chão, 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 chão E eu que tenho amigos que deitam no chão, pra ver estrelas e ouvir um som Abaixem seus volumes, nossos costumes, apagará a luz dos vagalumes Novos dias e seus perfis, seus perfumes Erros que não se assumem, enquanto homem não se une, não haverá governos Quem salvará o mundo das nossas crianças Olhar pro céu, brincar na balança, fazer carinho em onça, amansa Tira os pensamentos dessa trança, passaros na dança Arcaros na testa, luz pra sua coluna E eu vou tentando não pensar em coisa nenhuma Vou beirar o mar Pra silenciar Eu vou pedir pra Deus olhar por nós Eu vou pedir pra Deus olhar por nós Nesse verde escuro Eu vou chamar Sou parte de tudo E sarei lá Nos olhos das crianças Das estrelas Onde herança está Eu vou pedir pra Deus olhar por nós 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 Eu vou pedir pra Deus olhar por nós